Filho, confio no seu valor Fala pra eles quem eu sou O ódio afasta e afriou Eu sou paz e muito amor Prego na mão vários calor Preguei na rua e o mal se calou Fé em Deus eu digo, oh oh Tô sem tempo pra traí e dor Eu tenho Jesus Confio em Jesus Carrego minha cruz Te mostro Jesus Eu tenho Jesus Confio em Jesus Carrego minha cruz Te mostro Jesus A minha vida é batalha, agradeço você por me dar esse dom Com certeza eu vou levar sua palavra através da minha alma e da composição Nada disso foi em vão, ei, toca no meu coração, ei Vivo por essa visão, eu vou vencer e completar a missão Demônios queriam minha cabeça Mas eu tenho fé e isso me dá poder Mil cairão ao meu lado e dez mil na minha direita Mas eu tô no gorro e vou permanecer Esse seu louro vira asfalto aqui no céu Esse dinheiro não passa de nota e papel O mundo gira e isso é tipo um carrossel Tô com meus manos no topo, esse é o troféu Deus tá na minha gangue, então só te opa não dá medo Joguei meu bateque fora, mano, sou brilho do gueto Eu olho pra cima e vejo como não tem preço Preto jovem vivo, sempre agradeço Eu tenho Jesus, confio em Jesus Carrego minha cruz, te mostro Jesus Eu tenho Jesus, confio em Jesus Carrego minha cruz, te mostro Jesus Fé no meu corre, eu sei que vai virar Deus lá no alto sempre ia me guiar Senta e empurrou e distante do fim Fé no meu corre, eu sei que vai virar Deus lá no alto sempre ia me guiar Senta e empurrou e distante do fim Oh naa 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 No sete Nada nos para Uh Tchau, tchau